E aí turma, um videozinho aí ó, um acrus, eu fiz um vídeo dele esses dias aí bem rapidinho, postei aí no canal, ele não tava pronto ainda, agora ele tá finalizado, inclusive ele tava desse jeito aqui quando eu filmei perto da traseira da carreta, aqui é a frente da carreta, o pessoal aí já ficou tudo, quem gosta ficou com o olho brilhando, quem não gosta, ó a carreta aí ó, ó a altura da carreta, não sei se vai dar pra pegar no vídeo aí, mas daqui a pouco eu toco o cavalo ali na frente pra vocês verem a questão da altura da carreta, e já falando nisso, ó a altura do cavalo, que massa ó, aqui a gente fez um esquema tipo um eixo de ônibus no cavalo, tá, ele tá bem mais baixo aqui ó, ó meu dedo aqui como que tá ó, então a gente tirou o eixo original do cavalo e colocou tipo um eixo de ônibus que ele é, ele é maior né, então, por conta disso o cavalo fica com a frente mais baixa, ó aí que bacana que ficou aí, aqui ele tá com uma suspensão na leso, tá com um terceiro eixo aqui, suspenso né, 6x2 e uma carreta bem arqueada, igual nossa amiga aí pediu, é uma, uma carreta carga seca né, toda frisada lateral, ó, um adesivo do Simps aí que o cliente pediu, vamos abrir ela aqui pra vocês verem os detalhes, tá, olha lá, tem iluminação aqui, deixa eu achar aqui, olha lá que bacana, sualho frisado, bem legal aqui ó, tem iluminação na traseira, embaixo, em cima e bem alta, não tocar aqui, vamos engatar aqui primeiro pra vocês verem, olha aí que conjunto massa, olha aí, quem gosta do trem arqueado, prato cheio hein, se você gosta dele arqueado, você deixa aqui nos comentários, se você não gosta, você deixa aqui nos comentários também, pra gente saber aí qual que vai ser aí o mais, mais votado aí, galera do arqueado ou a galera do normal, vou colocar ele aqui na traseira aqui, só pra vocês fazerem um parâmetro aí, só pra me derrubar da bancada né, aí ó, aqui agora dá pra ter uma noção melhor pelo vídeo aí, beleza turma, é isso aí então, o dono tá ali ó, só cuidando aí, limonê, tá aí limonê, tá pronto, graças a Deus, beleza turma, um abraço, querem todos com Deus aí, até o próximo.